Agora é o silêncio. É o silêncio que faz a última chamada. É o silêncio que responde. Presente! Depois será a grande asa tutelar de São Paulo. Asa que é dia e noite e sangue estrela e mapa, descendo petrificada sobre um sono que é vigília. E aqui ficareis, heróis mártires, plantados, firmes para sempre neste santificado torrão de chão paulista. Para receber-vos, feriu-se ele da máxima de entre as únicas feridas na terra que nunca cicatrizam, porque delas uma imensa coisa emerge e se impõe que as eterniza. Só para o alicerce, a lavra, a sepultura e a trincheira se tem o direito de ferir a terra. E mais legítima que a ferida do alicerce, que se eterniza na casa a dar teto para o amor, a família, a honra, a paz. Mais legítima que a ferida da lavra, que se eterniza na árvore, a dar lenho para o leito, a mesa, o cabo da enxada, a coronha do fuzil. Mais legítima que a ferida da sepultura, que se eterniza no mármore, a dar imagem para a saudade, o consolo, a bênção, a inspiração. Mais legítima que estas feridas, é a ferida da trincheira, que se eterniza na pátria a dar a pura razão de ser, da casa, da árvore e do mármore. Este cavado trapo de terra, corpo místico de São Paulo em que ora existis com substanciados, mais que corte de alicerce. Sulco de lavra, cova de sepultura, é rasgão de trincheira. E esta perene que povoais, é a nossa última trincheira. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que deu a terra o seu suor, a que deu a terra a sua lágrima, a que deu a terra o seu sangue. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que é nossa bandeira gravada no chão, pelo branco do nosso ideal, pelo negro do nosso luto, pelo vermelho do nosso coração. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que atenta nos vigia, a que invicta nos defende, a que interna nos glorifica. Esta é a trincheira que não se rendeu, a que não transigiu, a que não esqueceu, a que não perdoou. Esta é a trincheira que não se rendeu. Aqui, a vossa presença, que é relíquia, transfigura e consagra num altar, para o voo até Deus da nossa fé. E, pois, ante este altar, alma de joelho, a vós rogamos. Soldados santos de 32, sem armas em vossos ombros, velai por nós. Sem balas na cartucheira, velai por nós. Sem pão em vosso bornal, velai por nós. Sem água em vosso cantil, velai por nós. Sem galões de ouro no braço, velai por nós. Sem medalha sobre o caque, velai por nós. Sem mancha no pensamento, velai por nós. Sem medo no coração, velai por nós. Sem sangue já pelas veias, velai por nós. Sem lágrimas ainda nos olhos, velai por nós. Sem sopro mais entre os lábios, velai por nós. Sem nada, a não ser vós mesmos, velai por nós. Sem nada senão São Paulo, velai por nós. Tchau. 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 Tchau.